E aí galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Fala Soares, bem ou não? Soares, irmão de Campos dos Guaitacazes. Eu falo que eu viajo pra cá e pra lá, fazer essas paletas que vocês me emprestam, essa credibilidade, me convidam e a gente vai criando amigos. Em 2018 eu fui candidato a vereador e o Soares fez o meu jingle de campanha. Você é músico, né? Compositor e ficou muito bom, pô. Na verdade eu digo que essa irmandade da gente se encontrar, se ajudar, ele aqui do Rio de Janeiro me ajudou lá em Santa Bárbara do Oeste. É algo que acontece sempre no Alves, essa amizade. Ah, é assim, com certeza, né? A gente encontra na nação do Parim uma grande família, né? Uma família de nível nacional, né? Quando a gente vai, a gente tem um irmão. E ele é um, né? Despenso comentários. É um cara que eu passei a ter uma visão diferenciada de quadro municipal a partir do momento que eu comecei a ouvir esse cara. E aí, deu-se uma grande amizade, a gente se tornou amigo. E quando ele foi candidato em Santa Bárbara do Oeste, eu não moro lá, não tinha como votar no Eliel, né? E eu fiquei, pô, não tem como que eu vou ajudar o meu amigo de alguma forma. Não tinha como, não tem nem um parente lá pra me pedir um voto pra ele. Então eu falei, Eliel, o que eu posso fazer, o que eu sei fazer, eu posso até fazer um dingo lá pra te ajudar na tua campanha, né? E aí, aí ele topou a ideia e falei, ó, se você quiser arriscar, sabe, gente, faz. E ficou muito bom. E a gente foi, criou um dingo lá, mandou pra ele lá. de instrumento, de voz. Então, Soares, eu digo, a gente se vê pouco porque a gente se vê nos eventos, estamos aqui no Rio, mas você é um irmão, desejo que tenha toda sorte nessa caminhada e continue junto. E eu já sou pré-candidato pro próximo. Não tem problema, mas o Dindo na próxima campanha já tá garantido. Tamo junto, hein, Soares, irmão de Campos dos Guantacazes. Tamo junto.